Uma Folha Qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser, ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E cura o négando que um dia é um sol amarelo Que descolorirá Então eu fiz o seu coração Que descolorirá Que descolorirá Pois o seu coração E o seu coração Que descolorirá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem benzinho, bochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo... Se o meu desejo... Vai começar um milho no ar Festa com linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilá Vem que está chegando o Natal 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 Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações De todas as nações Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador Vem que está chegando o Natal É a natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal